Senhor presidente, colegas vereadores, senhores de imprensa, Danilo, que tanto contribui para a Macajuba, uma Macajuba melhor, o senhor Cristiano Silva, com o seu blog, deixa comigo, Macajuba, um, vou dizer assim, um artivista, um visionário, como diz ele é lindo, um cara que, me permita dizer, um cara, um sonhador, uma pessoa que está aí, que, ele dói na alma, Emelio do Pedreiro, eu costumo dizer para a Cristiano Silva, que ele, ele sente a dor do próximo, e isso parece muito comigo, e eu quero me dirigir ao jornalista Emelio do Pedreiro, no qual o seu, o seu jornal, tribunal da safada, está apretando 40 anos, eu ouvi a pergunta do Pedreiro, de uma cidadã, uma pessoa amiga minha, muito amiga, meio março, essa semana, vindo comigo de pirária, e disse, nenhum médico é nosso, na verdade, todo médico é de Cristo, não é? A gente, e a gente nunca está só, e você, você é, você é o primeiro, com esse seu jornal, brilhante jornal, e eu quero dizer que Macajuba está de parabéns, por ter aqui o jornal, o tribunal da safada, como também eu quero destacar aqui, a PLT Macajuba, também sindicato, que é a delegacia, que infelizmente em Macajuba, às vezes, é as coisas em Macajuba, vai para todas as cidades, e em Macajuba, essas duas entidades, colocar cinco entidades, está aqui, prestando esse papel, esse serviço, que contribui muito para Macajuba e para a região, e emelio do Pedreiro, como o Isaac, o colega Isaac, que estava falando ali, fez ele feliz também, quando o candidato a prefeito, em 82, se não me engano, 86, desculpa, 73, 76, é, prefeito 76, mas eu não sou dessa época, então, foi quando o velhado, o velhado que foi candidato, estava velhado, e eu lembro muito bem, quando o velhado do Pedreira, ele ia em Santa Luzia, novamente reiterando o que eu falei ali na mesa, em Santa Luzia, e a gente ficava, colegas, as crianças, correndo atrás do carro, Isaac me disse ali, um colega Isaac, que foi, era uma perique, foi de Bosa, Bobra, a Bobra, não sei se é o mesmo, mas eu não lembro do carro, eu lembro bem dessa época, em que Belildo se contava aí com uma pessoa que pensava muito, pensava grande, Belildo pensou grande quando quis ser candidato a prefeito, quando foi candidato a prefeito de Macajuba, Belildo foi vereador nessa cidade, fez sua contribuição, também para a democracia, como político, e como jornalista, seu Belildo Pedreira, eu reitero aqui meus parabéns, reitero meus parabéns pela sua seriedade, no seu jornal, eu até hoje, eu não ouvi uma crítica, nunca ouvi uma crítica direcionada ao jornal de Belildo, por uma matéria, por uma distorção, de um fardo, em seu jornal, parabéns por isso, e seu jornal, com certeza, contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, como também, eu quero ressaltar os blogueiros também, que tem feito um excelente trabalho, eu quero, antes de mais nada, eu deveria, na verdade, ter dado graças a meu bom Deus, ter dado graça a meu único Senhor, que é Jesus Cristo, Ele, que é o nosso, a nossa fortaleza, é o nosso chão, é o meu ideal, é o meu grande amor, é Cristo, Ele sim, é detentor de toda glória, de toda honra, Jesus Cristo, que eu não me vergonho de falar, não me vergonho de falar o seu nome em Cristo, porque eu te amo, e eu acho, colegas vereadores, que a gente tem que ensinar mais, os nossos filhos, falar mais de Deus, os nossos amigos, falar mais de Deus, para os nossos amigos, a gente está vivendo um momento turbulento, onde pessoas estão distorcendo o nome de Cristo, em festas, em redes sociais, e não podemos permitir isso, eu tenho nada contra ninguém, mas eu acho que, o nome de Jesus Cristo é sagrado, a pessoa de Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Senhor, até a história, período pedreira, o Senhor que é jornalista, sabe muito bem disso, que a história conta o seguinte, antes de Cristo, e depois de Cristo, até quem é ateu, até as pessoas que não acreditam em Deus, escrevem assim, a ser e descer, quer dizer, antes de Cristo, e depois de Cristo, então, Jesus Cristo tem que ser respeitado, Deus tem que ser respeitado, eu ouvo sempre o nome de Deus, e com Ele, eu serei cada vez mais forte, quando eu defendo aqui o nome de Cristo, eu tenho certeza que eu estou muito mais forte do que há dois minutos atrás, então gente, eu quero aqui, agradecer a minha família, agradecer ao povo de Magajú e dizer que Neto Macedo continua à disposição de todos, Neto Macedo, continua aí, com trabalho, né, com trabalho de sempre, e agradecer também a essa casa, em nome do presidente dessa casa, né, que as vezes que a gente solicitou o carro aqui na Câmara, para alguns, alguma eventual viagem, para algumas pessoas, todas as vezes que a gente solicitou, foi atendido, quero agradecer aqui ao presidente dessa casa, Ivan, acho que a política se faz assim, é como eu ouvi da amiga, é, nenhum médico é nosso, todo médico, na verdade, ele é dividido, eu falei isso aqui, colegas vereadores, quando o Fabio Lamassu veio aqui, que ela nos trouxe a ambulância para a Magajú, e eu disse o seguinte aqui, que todo médico, foi, nenhum médico é nosso, colegas vereadores, aquele que se achar melhor do que os outros, achando que só ele tem médico, não chega muito longe, até vai, as vezes até chega a algum lugar, mas quando cai, cai de uma vez, então fica aqui, é, os meus agradecimentos a Deus, que em todas as minhas conquistas, tudo, na verdade, o médico é de Cristo, e, deixo aqui meu boa noite, e meu muito obrigado.